Fala galera do Izibassum, olha só o presentão que acabou de chegar pra mim e vem o de quem ó? Quem? Igor Remetente? Ele, Mr. Ant, o professor. Eu já sei o que é, eu comentei com ele de que eu vou fazer um solo com a Orquestra Sési Minas, eu vou tocar o Mi Menor de Vivaldi, né? E aí eu falei com ele, ele ficou de me mandar esse presentão aqui, né? E eu tô bastante animado aqui, ó. Olha lá. Ó, pra você ver isso daqui, olha que lindeza que é isso daqui, né? Poxa, olha o acabamento dessa palheta, não sei se eu tô conseguindo dar um certinho, olha o... Cara, isso daqui é uma obra de arte, cara. Isso daqui não dá pra falar que é simplesmente uma palheta, não. Olha só. Ó, e agora ele tá fazendo no Quartarame, ó. Tá usando Quartarame. Olha só. Que belezura, gente. Isso daqui dá até dó de usar. Tem que guardar e deixar na estante. deixar de... Olha que belezura, gente. Ó, fazendo no... Naquele outro sistema, não esqueci o nome. Cadê aqui? O acabamento é muito bom, né? É muito perfeccionista esse cara, rapaz. É muito perfeccionista. É um trabalho muito bom. É impressionante mesmo. Como diria o professor Benjamin Coelho, isso daqui é uma obra de arte, né? Não é uma palheta, é uma obra de arte. Olha só. Então, vou aproveitar todos aqui com bastante carinho. Já tô aqui preparando pra poder testar uma por uma aqui. E agradecer mais uma vez o meu professor, né, professor? Muito obrigado mesmo aí, né, de coração. O senhor tem sempre me ajudado, sempre me apoiado, né? Nossa, fico muito feliz. E é uma honra você tocar com uma palheta dessa. E, com certeza, eu vou solar. E, com certeza, se eu não conseguir solar bem, a culpa não é da palheta. É, eu não tenho essa desculpa, não. Mas, ó, excelente, né? Cara, que trabalho fantástico esse daqui, gente. Olha que eu fiz três anos de aula com ele. Minhas palhetas não chegam nem aos pés. Só quem realmente tem no tom mesmo. Então, galera, vou ficar por aqui. Um abraço pra vocês aqui e até a próxima, tá? Muito obrigado, professor. Vou nessa. Show! Tchau, tchau.